Olá pessoal, hoje dia 1º de abril, famoso dia 1º de abril, estamos aqui mais uma vez trazendo um vídeo para o nosso canal no YouTube para que vocês possam assistir, aprender e discutirmos então operações dentro do mercado de ações dentro da nossa Bovespa. Muito bem, nós tivemos o rompimento então do Ibovespa, da casa dos 68 mil pontos, que era na nossa humilde opinião um ponto estratégico, um ponto claro de que o mercado não conseguia romper este ponto, vejam que fez um topo aqui, fez um topo aqui novamente, estava fazendo um topo aqui e agora nessa semana tivemos o rompimento deste nível, dessa resistência. E o que faz nós, eu e alunos e adeptos ao método da Equipe Trader, não pensarmos mais em venda, as nossas últimas operações foram focadas na ponta vendedora, agora nós mudamos a nossa opinião, estamos focados agora em comprar ações e vender mais caro. Ok? A famosa operação de compra, o que todo mundo sabe fazer, compra e vende, claro, tenta vender depois com lucro. Ok? Bom, além disso, o que nós queríamos chamar a atenção é que mesmo com toda essa alta, mesmo alguns papéis subindo, nós não estamos tomando prejuízo, por quê? Nós já tínhamos reposicionado nossos stops nas operações que nós estávamos vendidos, eu particularmente em MMXM3, a última venda que nós fizemos foi aqui, nós surfamos toda essa onda, vendemos aqui em cima e realizamos lucro fazendo a nossa compra aqui embaixo e nós já estávamos com o stop posicionado aqui a 9,86, fomos estopados no dia 25 de março. Tivemos uma forte alta ontem, mas já estávamos fora da operação. Então agora, pessoal, procurar oportunidades de compra através do nosso método. Primeira coisa que a gente tem que observar, topos e fundos, se o zig-zag é de alta ou se o zig-zag é de baixa. A gente tem que fazer isso agora para então pensarmos em comprar. Procurar ações que estão fazendo este movimento aqui. Muitas ainda não estão fazendo todo esse movimento completo, mas pelo menos que estejam trabalhando acima das médias móveis, tá? Respeitando todos os itens do nosso método. Os nem não conheçam o seu método. Pessoal, nosso método é um método muito simples, muito fácil. Claro que se você ainda não conhece, seria interessante você participar dos nossos cursos, todos a preços muito acessíveis, ou então adquirir os nossos DVDs. Mas de qualquer forma, qualquer entrada que nós iremos fazer, nós vamos postar aqui no YouTube. Mas eu quero alertar isso, que nós estamos agora pensando em compra. E também mostrar para vocês que nós temos que ser maleáveis a mudanças de pensamento. Poxa, semana passada o Osney não queria comprar, agora essa semana ele quer comprar. Talvez semana que vem eu não queira mais comprar. Então o especulador dentro do mercado de ações, nós, nosso papel aqui dentro do mercado de ações, está sujeito a isso. Mudança de opinião. Eu não posso, não, eu vou comprar, vou comprar o mercado caindo, caindo, caindo. Não, eu vou continuar comprando, vou continuar comprando, porque eu creio que vai subir o mercado numa baita tendência de baixa. Não, mas eu vou comprar, eu vou continuar comprando porque eu quero que suba. Não, nós vamos dançar conforme a música. E a nossa opinião, utilizando gráficos diários, semanais, talvez demore alguns dias ou algumas semanas para serem mudadas. Já aqueles que fazem day trading, os day traders de plantão, quero chamar a atenção que muitas vezes durante o mesmo dia você tem que mudar de opinião. De manhã o papel está trabalhando em tendência de alta, a tarde já está em tendência de baixa ou vice-versa. Então faz parte e é muito importante dentro da vida do trader, do especulador de mercado, que ele tem essa consciência que ele vai ter que mudar de opinião. E vai ter que rapidamente assumir prejuízos, assumir que o mercado não fez o movimento que ele queria que fizesse. E mudar de posição, mudar de time, ser comprador ou ser vendedor, fazendo essa mudança de forma muito rápida. Agradeço a todos vocês pela audiência, votem, desculpem, se inscrevam em nosso canal, avaliem como positivo ou negativo. Deixem seus comentários, nos encaminhem em e-mail através do atendimento, arrobaequipetrader.com.br E também visitem nosso site www.equipetrader.com.br Um abraço a todos vocês.